Música Fala, guerreiros! Fala, guerreiros! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então, galera, vamos corrigir a prova da EAR 1ª Barra 2022, tá? Essa prova que a gente vai corrigir é de código 42. Se você está assistindo esse vídeo pela plataforma, não esqueça de acompanhar a correção usando a prova correta, código 42, tá? Ela está anexada na barra materiais, beleza? Se você está assistindo pelo YouTube, na descrição a gente tem um link que vai te levar para a Número Lato Física Dinâmica para você conseguir baixar a correta e assim acompanhar a correção. Fechado? Então, vamos agora sem demora para a nossa correção. Prova código 42, questão número 73. A alternativa correta ficou sendo letra C, C de campeões. Vamos lá para a leitura. Um aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta de sul para norte. Então, desenhei aqui o aeromodelo indo sul para norte. Com uma velocidade constante de módulo igual a 3 metros por segundo, tá? Velocidade, grandeza vetorial, 3 metros por segundo. Show! A partir de um determinado instante, um vento constante também de leste para o oeste com velocidade de raiz de 3 metros por segundo. Então, tem aqui, eu apresentei o vento com esse vetor de leste para o oeste com uma velocidade de raiz de 3 metros por segundo. Para incidir sobre esse modelo, tá? Esse aeromodelo durante todo o restante do trajeto. Então, bateu e ficou incidindo. A sinalha alternativa que indica corretamente a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar de maneira que mantém o deslocamento horizontal de sul para norte com a mesma velocidade, ou seja, de 3 metros por segundo. Então, vamos agora interpretar a questão. Então, o avião aqui bateu o vento. Para onde que esse avião vai? Vai inclinar para a esquerda, certo? Vai fazer uma inclinação aqui para a esquerda. O que que eu vou fazer? O que o piloto vai fazer? Ele vai fazer uma nova velocidade inclinando para a direita, para quando incidir o vento, a resultante ser exatamente a velocidade que ele estava. Entendeu? Então, esse 3 metros por segundo, que era a antiga velocidade e agora vai ser a velocidade resultante em virtude dessa nova velocidade junto com a velocidade do vento. Ele quer saber essa direção aqui vai estar inclinada a quantos graus em relação ao que era, tá? Então, ó, assinar a alternativa que indique corretamente a direção para qual a força produzida pelo motor, que vai ser essa daqui, deve ficar. Bom, vimos aqui que formou um triângulo retângulo. Como é que a gente calcula esse ângulo aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, tenho um cateto oposto e um cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que eu uso, cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, a tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o ângulo que a tangente é a raiz de 3 sobre 3? Se você tá ligado na musiquinha, você já deve lembrar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você coloca no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E esse raiz de 3 sobre 3 é a tangente do ângulo de 30 graus. Então, aqui a gente está, o ângulo de 30 graus, que é quanto vale o nosso θ. Logo, a resposta é letra C, C de campeões, que são vocês. Tranquilo? Então, agora, sem parar, vamos para a questão número 74, tá? Questão número 74, que é uma questão sobre termometria, escala termométrica. Tá bom? Então, vamos aqui. A questão é o seguinte. Deixa eu ver aqui para o cantinho, para ficar bom para você aqui. Os satélites artificiais em óptica da Terra são expostos a ciclos severos de temperatura, pois durante metade da óptica recebe raios solares intensos e a outra metade recebe radiação solar. Show a interpretação? Uma hora fica muito frio, outra hora fica muito quente. Portanto, os satélites estão a uma temperatura muito alta na primeira metade da óptica e uma temperatura muito baixa na segunda metade. Para simular as condições com que ficaram na órbita e verificar o funcionamento dos satélites nessas condições, são realizados testes em câmeras térmicas, em baixa pressão, os expõe a muitos ciclos de temperatura. Um determinado satélite foi testado em vários ciclos de menos 90 a mais 90. Então, esse satélite foi testado em uma variação que é de menos 90 graus Celsius a mais 90 graus Celsius. Beleza? Essa variação corresponde em Fahrenheit quanto? Quanto corresponde essa variação em Fahrenheit? Existe uma fórmula que fala que a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Aqui nós vimos que a variação em Celsius vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aqui vai dar 90 a mais 90, que é igual a 180. Tá? Então, essa é a variação em Celsius. E essa variação corresponde a quanto em Fahrenheit? 180 sobre 5 é a variação em Fahrenheit sobre 9. A gente dividindo aqui, isso vai ser igual a 36. Esse 9 está dividindo, passa para cá, vou te explicando. Então, a variação em Fahrenheit vai ser 36 vezes 9. 6 vezes 9 é 54, vão 5. 3 vezes 9 é 27, com 5 que foi, 32. Então, a variação de 180 graus Celsius corresponde a 324 graus Fahrenheit. Resposta esta, que está na alternativa letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Tranquilo? Foi? Então, a questão 73, 74 foi. Vamos agora para a questão número 75 em diante. Segura aí. Bom, galerinha, vamos agora para a questão número 75, que envolve lançamento oblíquo e energia mecânica, tá? Se vê que aí na leitura, acompanha aí na prova. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas, vou colocar a massa aqui, ó. Massa vale 500 gramas. Já vi que não está no sistema internacional, já tem que me ligar em relação a isso. É lançada publicamente de um ponto do Sol, seguindo um ângulo alfa. Então, aqui está o nosso ângulo alfa, com quem a nossa esfera foi lançada publicamente. E com velocidade inicial, V0, de um módulo igual a 20 metros por segundo. Opa, ele me deu a velocidade inicial, vale 20 metros por segundo. Tranquilo? Conforme a figura, desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor do cosseno de alfa igual a 0,8 e o valor do seno 0,6, opa, ele me deu aqui, ó. Vamos botar aqui. Cosseno de alfa igual a 0,8 e seno de alfa igual a 0,6. Tranquilo? Qual, respectivamente, é o valor da altura máxima atingida pela esfera e qual o valor da energia cinética da altura máxima? Quando essa esfera chega aqui na altura máxima, a gente sabe que ela vai ter só a Vx, porque o nosso Vy vai ser igual a 0, tá? O Vy aqui é 0, mas o Vx é o mesmo. Entendeu? Lembra? Então, a energia cinética aqui vai ser só referente ao nosso Vx. Então, eu já posso colocar aqui que a minha energia cinética vai ser M Vx ao quadrado sobre 2. E para descobrir a altura máxima, a gente pode partir de uma fórmula de zoom, tá? Já que a gente tem velocidade e tem o valor do cosseno do ângulo e do seno, a gente pode lembrar que a altura máxima é igual a vovô sentado na grama. Como ele está falando de altura, lembra o bisuzinho que eu estou na plataforma? Aqui é o quadrado e aqui é a 2G, tá? Se é altura, o 2 fica em cima e a gravidade fica mais poderosa. Então, a partir dessas duas fórmulas, a gente mata a questão. Aqui vai ficar a massa. A massa, gente, vai ser igual a 0,5 quilograma. Passei de grama para quilograma. 0,5. O Vx eu não tenho. Tenho que calcular o Vx, tá? Como é que calcula o Vx? Vai separar até aqui, para dar igual para a gente ver. Vx é V0 vezes cosseno de alfa. Vx vai ser igual a 20 vezes 0,8. Vx vai ser igual a, anda vírgula, 16 metros por segundo. Esse é o meu Vx. Então, vou colocar aqui. 16 vezes 16, dividido por 2. Ok? 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Corta aqui, corta aqui, dá 8. Multiplicar por meio. É a mesma coisa que dividir por 2. Então, essa multiplicação também vai dar 8. 8 vezes 8, 64 joules. Matando, já descobrimos o valor da energia cinética. Fechado? Agora, vamos descobrir o valor da altura. Vz 0 ao quadrado. Isso vai ser 20 ao quadrado. Qual é o seno do ângulo? 0,6. 0,6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes 10. Vamos resolver aqui? 2 vezes 10, 20. Esse 20 corta com 20 daqui. Só sobra 1,20. 0,6 vezes 0,6 vai dar 0,36. Essa ideia aqui faz a vírgula andar uma casa. Então, 20 vezes 0,36 é a mesma coisa que 2 vezes 3,6, que dá 7,2 metros. Com isso, a gente descobre que a energia cinética vale 64 joules e a altura vale 7,2 metros. Resposta que está na letra. Deixa eu conferir junto com vocês aqui. 7,264. Resposta está na letra D. D de dinâmica, física, dinâmica. Bom, agora vamos aqui resolver a questão. Atenta aí na leitora. Um bloco homogêneo de madeira de massa N. Então, opa! A massa desse cara é N. Está preso por um fio ideal no teto. Um projétil de massa Nzinho. Massa de Nzinho. Com velocidade V0. atinge exatamente o centro de massa do bloco. Encrustando-se no bloco conforme a figura seguiu. Com isso... Opa! Teve um choque, certo? Com isso, o centro de massa do bloco, agora com o projétil agregado, sobe uma altura H. Então, antes do choque, após o choque, os dois sobem uma altura H. Choque inelástico. Lembra? Com relação à trajetória, a rede liga o original do projétil agregado atingindo uma altura, nessa altura, uma velocidade nula. Então, aqui, ele vai atingir uma velocidade nula. Ou seja, os dois juntos chegam aqui numa altura máxima. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade local G, durante... Dentre as alternativas a seguir, qual expressa corretamente o valor da altura H, da grandeza H? Bom, gente. Vamos olhar só aqui depois do choque. Aqui é o que acontece depois do choque. E aqui é antes do choque. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tinha, quando os dois se encontram, uma determinada velocidade que eu vou chamar de V'. Os dois sobem e chega a essa altura aqui. Então, aqui eu tenho uma energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional. E como sistema conservativo, quando eu desconsiderar a resistência do ar, essa energia cinética aqui é igual a essa energia potencial gravitacional. Quem é essa energia cinética? Vai ser a massa dos dois, certo? Então, Mzinho mais Mzão, vezes esse V' ao quadrado, dividido por 2. Isso vai ser igual às duas massas juntas, Mzinho mais Mzão, vezes GH. Esse H que a gente quer descobrir. Aqui eu tenho Mzinho mais Mzão multiplicando. Aqui eu também tenho M multiplicando. Então, eu posso cortar. Então, gente, o V' ao quadrado sobre 2 é igual a GH. Logo, a minha altura vai ser igual a esse V' ao quadrado dividido por 2H. Repare que nas alternativas, deixa eu só puxar aqui as alternativas, a gente não tem isso daqui. Por quê? Porque a gente não tem esse V'. Então, eu tenho que calcular esse V', tá? Para substituir aqui. Vamos calcular o V'. Agora, quantidade de movimento antes do choque é igual a quantidade de movimento depois do choque. Antes do choque, eu tenho Mzinho vezes V0, mais Mzão vezes V0, que vai dar zero. Depois do choque, eu tenho as duas massas juntas. Depois, Mzinho mais Mzão, isso tudo vezes o nosso V', que é o que a gente quer descobrir. Que é a velocidade com que eles estão aqui depois do choque, tá? Então, esse meu V' vai ser o Mzinho mais V0 dividido por Mzinho mais Mzão. Então, isso daqui eu jogo para cá. Logo, a minha altura vai ser igual Mzinho mais V0 dividido por Mzinho mais Mzão, todo mundo ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade. Essa resposta aparece, tá? Essa resposta aparece na nossa letra B, tá? Simplesmente eles pegaram isso aqui e só separaram, como se tivesse um multiplicando aqui. E aí, eles colocaram isso aqui como 1 sobre 2G, que multiplica Mzinho mais V0 sobre Mzinho mais Mzão ao quadrado. Eles pegaram isso daqui e reescreveram desse jeito aqui, dando para a gente a alternativa letra B, BD, Brasil, acima de tudo. Show? Você ligado? Então, questão 73, 74, 75 foi, 76, vamos agora para a questão 2, 77 em diante. Segue aí. Então, galera, vamos continuar aqui, questão número 77. Então, segue a leitura aí, tá? 2 amostras A e B, de água no estado líquido, de mesma massa e mesmo calor específico. Possui temperaturas iniciais A, T, I, A e T, I, B. Então, são temperaturas iniciais aí, dessas massas. Sendo T, I, A maior que T, I, B. Então, o corpo com a temperatura T, I, A, vai ceder o corpo de temperatura T, I, B. Lembra? Temperatura do maior que a temperatura do menor. A mistura obtida com as duas amostras após algum tempo ative uma temperatura final T, F. Então, a temperatura de equilíbrio misturando as duas da T, F. Tá bom? Se a gente pegar aqui a nossa linha dos acontecimentos, a gente tem aqui o T, I, A, calor específico C. E aqui o T, I, B, calor específico C também. E aqui a temperatura de equilíbrio que eles chamam de T, F. Tranquilo? Lembra do acontecimento? A quantidade de calor da amostra A cedeu é igual a A. Então, ele quer saber a quantidade de calor que o corpo A cedeu para o B. Como é que a gente calcula isso? A quantidade de calor do corpo A vai ceder para o B é o nosso quimacete. Certo? E essa variação de temperatura vai ser o nosso T, F, menos o T, I, A. Essa daqui é a quantidade de calor que o corpo A cedeu para o B. Só que repare que a gente não tem essa alternativa. Por quê? Não aparece temperatura final nessas alternativas. Isso porque ele fez alguma coisa aqui para essa temperatura final e está em função de T, I, A e T, I, B. Sempre que eu tiver dois corpos com a mesma massa, que ele chamou aqui essa massa de M e essa massa de M também. E mesmo calor específico, a temperatura final vai ser a média aritmética dessas duas temperaturas iniciais. Então, a temperatura final vai ser T, I, A, mais T, I, B, dividido por dois. Essa é a temperatura final que vai entrar aqui. Parar? Mas tem como promessa isso daí? Tem. Deixa eu provar rapidinho para você. Vamos lá. Quantidade de calor de A, que é isso daqui, mais quantidade de calor de B, que é isso daqui, tem que dar zero. Quanto que é isso daqui? É o quimacete, que nós já escrevemos aqui. Eu só vou provar isso daqui, tá? Você vai dar isso daqui como resposta. Temperatura final menos temperatura inicial de A, mais MC, que agora é de B, tá bom? Mesmo a máxima de calor específico. E aqui vai ser temperatura final, T, F, menos T e B. Eu estou fazendo isso daqui para poder provar para você que a temperatura final vai dar essa traçãozinha aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar isso aqui para o outro lado, tá? Então vai ficar N vezes C, T, F, menos T e A, vai ser igual a menos MC, T, F, menos T e B. Só peguei isso aqui e passei para o outro lado. Corta essa massa com essa massa com esse calor específico e aqui a gente tem que T, F, menos T e A, é igual a menos T, F, menos com menos, mais T e B. A gente poderia ter poupado esse trabalho aqui se a gente soubesse isso daqui, tá bom? Vamos lá, se vai ser T, F, passo para o outro lado. T, F, com mais T, F, dois T, F. T e B mais, que é A, T e A. Logo, olha que legal, T, F, deixa eu botar o T, F aqui, é igual a T e B mais T e A dividido por luz. Foi o que eu falei com vocês. Sempre quando tem a mesma massa e o mesmo calor específico, a temperatura final é a média aritmética das temperaturas iniciais dos corpos. Vou pegar isso e vou jogar para cá, porque ele quer saber exatamente isso daqui. M vezes C, quem é T, F? É o T e B mais T e A dividido por dois menos T e A. Tranquilo? Matemática agora, multiplica aqui e soma com isso daqui. Quantidade de calor que o A cedeu vai ser M vezes C, T e B, mais T e A, menos dois T e A, tudo isso dividido por dois. Lembra dessa frase, esse macete aqui? Multiplica, soma e remete o denominador. T e A, menos dois T e A, vai dar menos T e A. Então, a quantidade de calor aqui vai ser M vezes C, que multiplica T e B, menos T e A, dividido por um. Então, a resposta aqui está na nossa letra B, B de Brasil acima de tudo. Questãozinha bonita, mas que deu um trabalho para vocês na prova, tá? Então, a questão 77 foi. Vamos agora resolver a questão número 78. Faz um print aí, copia e vamos para a próxima agora. Segura aí. Então, galera, a questão número 78. Essa questão foi tranquila se você interpretou da forma correta, tá bom? Segura aí. Alguns motoristas utilizam uma regra prática para manter uma certa distância de segurança do veículo que vai à frente em uma estrada. Que regra prática é essa? Se os dois veículos estiverem percorrendo a mesma trajetória retilínea e no mesmo sentido, utiliza-se o intervalo de um tempo em que os veículos passam por um ponto de referência no solo. Então, é como se vocês tivessem colocado um ponto de referência, aí vai passar o veículo, eu começo a apontar o tempo e vejo se eu vou chegar naquele ponto com o mesmo, com o tempo que eu botei como segurança, tá? Vamos ver aqui, continuar lendo. Em regra, é feita, utilizando um ponto fixo à beira da estrada, uma placa de sinalização, por exemplo. Quando o veículo imediatamente aprende a passar pelo ponto, conta-se dois segundos, até que o veículo onde está o observador atinja o mesmo ponto. Então, eu estou aqui dirigindo, aquele veículo passou pela plaquinha, eu vou contar um, dois segundos e vejo se eu vou chegar em dois segundos ali. Se até dois segundos eu chegar ali, eu estou numa distância de segurança. Garantir assim uma distância de segurança entre os veículos. Considerando que os dois carros custam-se com velocidade constante de módulos iguais a 99 km por hora, e aplicando a regra prática descrita acima, qual será em metros a distância de separação entre os veículos? Então, um veículo aqui da frente, passou, e aí esse aqui é o veículo, vou chamar de veículo A, aí o veículo B vai contar um, dois segundos. Ou seja, depois de dois segundos eu vou atingir esse ponto aqui. Com isso, o veículo A vai estar mais distante, mas ele vai estar obedecendo a mesma distância, porque a velocidade dos dois são constantes. Então, qual é a distância que vão estar esses dois veículos respeitando esse tempo de segurança? Já que os dois estão com a mesma velocidade. Então, esse nosso ΔS vai ser igual a velocidade vezes tempo. Tá? Essa distância aqui vai ser igual a velocidade vezes tempo. Então, essa distância vai ser igual a velocidade, está em quilômetros por hora, divide aqui por 3,6 para passar por metro por segundo. 99 dividido por 3,6 dá 27,5 metros por segundo. E o tempo com que ele chega nesse ponto aqui vai ser de dois segundos. 27,5 vezes 2 vai dar 55 metros. Então, os dois mantendo a mesma velocidade e sempre quando um passa por aquele ponto, o outro vai passar e esse tempo for de dois segundos, isso mostra que entre eles existe uma distância de 55 metros. Resposta que está na letra C, C, D, campeões. Tranquilo? Então, a questão 78 foi. Vamos agora para o número 79. Um garoto amarra uma pedra em um barbante e faz girar em um plano vertical. Então, a pedra aqui está girando aqui, no plano vertical. Amarrada aqui no barbante e ela vai ficar girando aqui nesse plano. Com uma rotação constante de 150 RPM. Então, a frequência com que ela está girando é de 150 RPM. Tranquilo? A sombra da pedra projetada no chão realiza um movimento de vai e vem em uma trajetória representada por um segmento de reta de 1,5 metros de comprimento. Então, essa pedra girando aqui vai projetar nessa reta uma sombra que vai ficar indo e voltando, fica no bar e vem. Quando a pedra estiver aqui, a sombra está aqui. Quando a pedra estiver em cima, a sombra está aqui. Quando a pedra estiver aqui, a sombra está aqui. Para quem estuda MHS, já se ligou que isso daqui é um movimento harmônico simples. Isso que a sombra está fazendo é um MHS, tá? Isso que a sombra está fazendo é um MHS. Ele falou que isso aqui vale 1,5 metros. A gente sabe, então, que aqui no meio vai ser o nosso ponto de equilíbrio, né? Nosso ponto aqui de equilíbrio, esse MHS, e que cada amplitude vai valer 0,75 metros. Esse é o valor de cada amplitude, certo? Tudo vale 1,5. Então, do meio para cá, uma amplitude. Do meio para cá, outra amplitude. Considerando o movimento da sombra da pedra como um MHS, como eu já tinha falado, com fase inicial nula, opa, ele falou que a fase inicial é 0. A sinal alternativa aqui apresenta corretamente a equação de elongação desse movimento no sistema internacional. Então, qual é a fórmula que fala sobre essa elongação? X é igual a amplitude que multiplica o cosseno de F0 mais ômega teta. Essa é a fórmula da elongação da mola. A amplitude, a gente já tem, é 0,75. Ele falou que a fase inicial é 0, então coloca. O ômega, que é a pulsação, a gente não tem, mas dá para calcular, tá? Primeiro eu vou passar isso aqui para RPS, que é só dividir por 60. E aí a gente tem que a frequência vai ser igual a... Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar enrolado. Então, 150 dividido por 60, corta, corta, vai ser 15 por 6. Simplifica por 3, dá 5. Simplifica por 3, dá 2. 2,5 RPS. Agora eu vou descobrir quanto que vale a pulsação. E se você lembra do canibete, fica fácil calcular a pulsação aqui. Porque a gente sabe que a pulsação vai ser igual a 2πF. A pulsação vai ser 2π que multiplica 2,5. A pulsação vai ser igual a 5π radiano por segundo. Pega esse valor e joga para cá. 5πT. Essa alternativa se encontra na nossa letra DVD Brasil, acima de tudo. Tranquilo? Uma questãozinha aí de MHS, onde envolvia você passar a frequência de RPM para RPS, usando a frequência de descobrir velocidade angular, que no MHS chama de pulsação, joga na nossa fórmula de enrogação, saber esse conhecimento e matar a questão. Questão simples? Não. Com vários conhecimentos teóricos aí para poder matar. Então, questão 79 foi e vamos agora para a questão número 80. Fala, galerinha, tudo bem? Então, a questão 80 é uma questão muito conceitual. E o que você tem que entender na questão é que, como é que se calcula empuxo? Empuxo é devagar. Densidade do fluido, volume imerso. Né? Que a gente fala densidade do líquido, mas aqui vai estar no ar. E o ar é um outro tipo de fluido. Não é líquido, mas é fluido também. Então, é densidade do fluido. Tá bom? Então, o empuxo depende da densidade do fluido. Segura essa daí, tá? Agora eu vou ler com vocês. Durante o embarque, durante o desembarque das tropas aliadas nas praias de Alor Bandia, no dia D, balões padronizados eram preenchidos com gás hidrogênio. Tá? Então, preenchido, olha lá, o balão com gás hidrogênio. E presos por um cabo à superfície para proteger as tropas contra os ataques dos caços inimigos. Entre os gases disponíveis, o gás hidrogênio possui a menor densidade, 0,09 kg por metro público. Gente, o empuxo depende do gás que coloca no balão? Não, né? Então, dar essa informação para que não vai mudar o valor do empuxo, certo? Continuando a leitura. Enquanto o ar atmosférico possui densidade igual a 1,2 kg por metro público. Ah, e sim, o corpo está dentro do ar. Esse ar é a densidade do fluido. Então, o nosso empuxo depende dessa densidade do ar, tá? Então, o valor do empuxo muda em virtude dessa densidade do ar. Se diga aí, considere que o modo da aceleração da gravidade é constante com a altitude. Mudo a altitude, ele mandou considerar a aceleração da gravidade constante. E a densidade do balão é definida exclusivamente pelo gás que preenche. Entre os gás disponíveis para o mesmo volume preenchido do balão e sem o cabo estar sob a ação da força de tração, então a gente tem o balão, a gente vai ter um empuxo para cima, vai ter um peso para baixo e ele mandou desconsiderar a tração, tá? Sem o cabo estar sob a força de tração, pontinho vai descontínuo utilizando o gás hidrogênio. Então, ó, o empuxo sobre o balão é menor, letra A, o empuxo sobre o balão é maior, utilizando o gás hidrogênio. Ó, o gás hidrogênio, ele enche o balão. O gás hidrogênio enchendo o balão, ele muda o valor do peso. O empuxo depende do fluido aonde está o corpo, certo? Quando o corpo está na água, o empuxo depende da densidade da água. Quando o corpo está no ar, o empuxo depende da densidade do ar. Então, aumentando ou diminuindo o gás que está aqui, mudando o gás que está aqui, não vai mudar no empuxo do balão. Então, a letra A e a letra B estão erradas, tá bom? Letra A e a letra B estão erradas. Letra C. Deixa eu olhar aqui rapidinho para a gente acompanhar junto. A resultante entre a força peso e o empuxo tem sentido para cima. Sim, ele fala que o balão fica subindo, certo? Se o balão sobe, é porque o empuxo é maior que o peso, tá bom? Então, se o balão sobe, vamos procurar aqui no texto aonde ele falou isso. Ó, os balões condomizados é preenchido com gás hidrogênio e preso por um caçadinho para proteger contra o ataque inimigo. Então, os balões ficam ali em cima para proteger dos ataques inimigos, tá? Então, o empuxo é maior que o peso, resposta letra C. E é uma questão, mais uma vez, de hidrostática, que você tinha que saber interpretar isso daqui. Que o empuxo não depende da densidade do gás, do corpo, da densidade do corpo. Que ele depende da densidade do fluido, da onde o corpo está. Fechado? Então, a questão 80 foi. Vamos agora para a questão número 81. Vamos lá, gente. Questão agora número 81. Questão de potência. Questão que caiu a pia, viu? Caiu a pia ao pai. Lembra que eu falava o que você prefere gravar? Pia ao pai. Então, preste atenção. A potência irradiada por uma lâmpada é distribuída em uma superfície esférica centralizada na lâmpada. Então, a gente tem aqui a lâmpada, tá? E essa potência, ela é irradiada por toda a sua superfície. A razão entre a potência por área, respectivamente, a 1 e 2 metros da lâmpada. Então, tenho aqui a uma distância de 1 metro. E vou botar aqui a uma distância de 2 metros. Ele quer saber a razão entre as potências por área. O que é a potência por área, gente? Intensidade. Intensidade é potência por área. Isso que é intensidade. Ele quer saber a razão das intensidades. Então, eu vou calcular a intensidade 1, que vai ser a potência. Vou chamar essa daqui de 1. Ele não falou de quanto que é a potência da lâmpada, mas a gente sabe que a potência é constante. E a área 1. A área é a área da superfície esférica, tá? Que vai ser, que é 4πr². Então, essa intensidade 1 vai ser potência 4π. Quanto que é o raio? 1². Ou seja, potência dividido por 4π. Essa é a intensidade 1, tá? Vamos calcular agora a intensidade 2. Que vai ser potência, que é a mesma, potência é sempre constante. 4π2². Potência vai ser igual a 2² dá 4. 4 vezes 4, 16π. Como ele quer saber a razão entre as potências por área, tá? De 1 metro e 2 metros. Então, a gente quer saber a razão de I1 por I2. I1, potência dividido por 4π, potência dividido por 16π. Corta essa potência, corta essa potência, corta essa potência, corta esse π, corta esse π. Vai ficar 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 16. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar 16 dividido por 4, que é igual a 4. Resposta que está na nossa letra B, B, D, Brasil, acima de tudo. Tranquilo? Então, é uma das pouquíssimas formas que a gente tem em física moderna e a gente colocar uma questão. Questão, assim, da aula da plataforma, tá? Se você der uma olhada, tem questão desse estilo na plataforma. Por isso que é importante dar uma olhada na aula da plataforma, fazer as questões da plataforma, tá bom? Então, a questão 81 foi. Vamos agora para a questão número 82. Segura aí. Então, gente, a questão número 82 tem a ver o quê? Você saber diferenciar quais são os fenômenos que eu posso explicar como a luz sendo uma onda e quais são os fenômenos que eu posso explicar a luz como sendo partícula. A gente bateu muito em cima disso em relação ao efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, a luz era tratada como partícula, tá? E que a difração era tratada como onda. Lembrou disso? Então, você se deu bem. Para estudar determinados fenômenos associados à luz, é necessário utilizar corretamente a natureza dual atribuída à luz. Ou seja, em determinado fenômeno a luz se apresenta como onda e em outros se apresenta como corpúsculo, como partícula. Com relação ao texto anterior, a sinal é a alternativa correta. O efeito fotoelétrico e a difração são fenômenos que podem ser corretamente explicados pelo modelo corpuscular da luz. Não. A difração é explicada pelo modelo ondulatório. Letra B. O efeito fotoelétrico e a difração são fenômenos que podem ser corretamente explicados pelo modelo ondulatório. Não, não. Uma é pelo modelo ondulatório e a difração é pelo modelo ondulatório. E o efeito fotoelétrico é pelo modelo corpuscular, partícula. Letra C. O efeito fotoelétrico é um fenômeno que somente pode ser explicado por meio do modelo corpuscular da luz. Show. Enquanto a difração é um fenômeno corretamente explicado pelo modelo ondulatório. Show. Letra C. É a resposta correta. Vamos ver o que está errado na letra T? O efeito fotoelétrico é um fenômeno que somente pode ser explicado por meio do modelo ondulatório. Não, ele trocou de novo, né? Então, questão número 82, moleza. Vamos agora de imediato para a questão número 83, tá? Deixa eu puxar aqui a questão 83, para a gente não perder o bicho. Bom, questão número 83, física moderna, tá? O que ele fala na questão número 83? Já vou colocar aqui para a gente entender. Átomos radioativos tendem a apresentar instabilidade, poder emitir partícula alfa, beta ou gama. Partícula alfa positivo, partícula beta negativo, partícula gama neutra. Existem determinados átomos que podem se apresentar, apresentar decaimento em duas etapas, como é o caso do césio 137. Então, vamos colocar aqui o nosso césio 137 de massa e embaixo aqui é 55. Que se transforma em bário 137 da seguinte forma. Então, aqui ele colocou, fez isso, emitiu alguma coisa e se transformou em bário 137 e aqui 56. O que que a gente vê? Essa partícula que está escondida aqui tem que ser uma tal que você somando isso com ela tem que dar o 55. Ou seja, para 56 dar 55 tem que ser menos 1 aqui. E qual é a partícula que tem menos 1? E aqui tem que ser 0, 137 mais 0 tem que dar 137. Ou seja, 0 de massa e menos 1 de carga. Essa é a partícula beta. Entendeu? Então, esse 55 tem que ser alguma coisa que do outro lado também some 55. Se aqui dá 55, aqui também tem que somar 55. 56 com menos 1 dá 55. E aqui tem que dar 137. 137 com 0 dá 137. A única partícula que cabe aqui é a beta. E aí depois ele não parou, tá? Ele falou que aqui saiu alguma partícula e deu aqui um bário. 137 com 0 dá 137 e aqui 56. Bom, isso mais isso tem que dar 137. Ou seja, 137 mais 0 tem que dar 137. 56 mais isso tem que dar 56. 56 mais 0 tem que dar 56. O que que tem 56? 0 e 0 é a gama, tá? Então, o Césio mantém a massa e aqui aumenta 137 é porque emitiu beta. E aqui manteve o número atômico e não mantém a massa, então aqui emitiu gama. Então, a resposta está na letra... Ó, quase pegadinha na letra B, está na letra C, tá? Letra C, C de campeões emitiu beta, depois emitiu gama. Show? Então, questão 83 foi. Vamos agora de imediato, sem parar. Vamos para a questão número 84. Aqui também é mais uma questão que dá para fazer rapidinho, 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 hein? Questão número 84. A lingueta astronômica é um instrumento ótico destinado à observação de objetos celestes de grande distância. Estes instrumentos constam basicamente de duas lentes não justapostas e associadas coaxialmente. Então, são duas lentes, associação de lentes. A objetiva e a ocular. Como o saudoso professor doutor Alberto Gaspar escreveu em seu livro, a palavra objetiva pode ser entendida como abreviação da expressão lente voltada para o objeto. E a palavra ocular relacionada aos olhos, tá? Então, ele explicou que lente objetiva está relacionada ao objeto e lente ocular está relacionada aos olhos. Sabe-se que a objetiva apresenta grande distância focal e a imagem conjugada é invertida e serve para o objeto ocular. Então, ó, a lente objetiva tem grande distância focal e a imagem conjugada é invertida. Qual é a lente que conjuga a imagem invertida? É só a lente convergente, tá? Então, a ocular é uma lente convergente. Tranquilo? E seguindo, sabe-se que a objetiva apresentada e a imagem conjugada é invertida. Opa, desculpa aqui, não é o ocular, é a objetiva. Ele fala primeiro da objetiva. A imagem conjugada pela ocular é invertida em relação ao objeto. Então, a ocular também é uma lente convergente, o que também é a imagem invertida. Portanto, pode-se concluir que a lente objetiva é uma lente convergente e a lente ocular também é uma lente convergente. Mostrando para a gente que as duas são convergentes e essa é uma resposta que está na letra B, B e D, Brasil. Então, rapidinho aqui, fizemos a questão 82, 83 e 84. Show? Entendeu? Sem dúvida, tá com dúvida, me chama no Instagram. Não fique com a dúvida. O óbvio sempre tem que ser dito e se você tem alguma dúvida é porque eu deixei de dizer o óbvio para você, tá bom? Dá mais uma olhada, presta atenção, corrige, passa a prova, estude e lembre-se, eu sempre estou com você. Eu sempre estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, a questão número 84 foi. Vamos agora para a questão número 85. Então, gente, vamos agora para a questão número 35. Muito bonita essa questão, tá? Você, para bater essa questão, eu te imprimente essas duas fórmulas aqui. Que rendimento é trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente e que rendimento é um menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Presta atenção como é que você mataria essa questão. O gráfico, pressão por volume, a seguir representa uma série de transformações termodinâmicas, pelas quais passa uma amostra de gás ideal em uma máquina térmica. Continuando aqui embaixo. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa, aquela que indica corretamente a única mudança do ciclo, representando no gráfico que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. O que eu tenho que fazer aqui para aumentar o rendimento da máquina? A letra A. Aumentar na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. Letra B. Diminuir na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. O que ele chamou de calor captado? Calor captado. É o calor que a máquina pega, é o calor da fonte quente. O calor que ele chama de emitido. Calor emitido. É o calor que a máquina térmica emite, joga para fora. É o calor da fonte fria. Se a gente aumentar ou diminuir na mesma proporção esse calor, significa você aumentar ou diminuir na mesma proporção essa fração. Ou seja, se aqui eu multiplicar por 2, aqui eu multiplico por 2, aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 2, aqui eu divido por 2. Fazendo isso, você faz essa fração se transformar em frações equivalentes. Ou seja, essa divisão vai continuar sendo a mesma coisa, se eu aumentar os 2 na mesma proporção ou diminuir os 2 na mesma proporção. Então, fazendo o que a letra A e a letra B falam, eu não aumento e nem diminuo o rendimento. Porque vai virar frações equivalentes, tanto na letra A como na letra B. E o rendimento ficaria a mesma coisa. Tá bom? Então, a letra A e a letra B está fora. Aí ele fala agora sobre aumentar ou diminuir a pressão. A gente sabe que essa área aqui é igual a trabalho. Se eu diminuir o valor do P1, jogo o P1 para cá, a área ficaria maior. Logo, o trabalho ficaria maior. Logo, o rendimento ficaria maior. Então, se eu pegar o P1 e jogar aqui para baixo, eu vou ter uma área maior, vou ter um trabalho maior, vou ter um rendimento maior. Então, diminuir o P1 de valor, fará-se o rendimento aumentar. Alternativa que mostra para a gente que a letra D é a boiaca. Se eu aumentar o valor de P1, se eu jogasse o P1 para cá, essa área ficaria menor. Logo, o trabalho ficaria menor e o rendimento ficaria menor. Então, para você aumentar o rendimento é você diminuir essa pressão para a área aumentar, trabalho aumentar e rendimento também aumentar. Então, galera, questão 85, letra D, D de dinâmica, física dinâmica. E vamos continuar, que agora a gente vai para a questão número 87. 80 e 6. Fala, galera, fala, galera. Não, não, tá? Não tá ficando doido. É o mesmo vídeo de correção, só que agora com menos barba e cabelo cortado. Tudo bem, gente? Então, sem perder o foco, tá? Vamos continuar aqui na questão 86, tá? É uma questão que ela é muito perigosa. Quem não se atentou caiu em várias pegadinhas que ela tem, tá? Então, vamos aqui no texto aqui. E você já imprimiu sua prova para poder acompanhar a correção? Tá tranquilo? Coloquei aqui as alternativas e eu vou ler aqui com vocês. E a gente vai interpretar e resolver a questão juntos, tá? Não perca o foco. Em 24 de setembro de 2019, Victor Vescovo, quase que não saiu, explorador marítimo, conseguiu, apesar de alta pressão, atingir profundidade de 5.500 metros na fossa de Malloy, tá bom? Então, ele afirmou profundidade de 5.500 metros, tranquilo? Em contrapartida, devido à baixa pressão atmosférica, a uma altitude de 18.000 metros, os líquidos presentes no corpo humano entram em ebulição mesmo estando a temperatura corporal normal, ou seja, 37 graus Celsius. Aí o pessoal ficou pensando assim, pô, blá, 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 blá. Não, foi muito importante essa contextualização. Por quê? Ele mostrou pra gente que existe uma variação aí de altitude, tá? Primeiro ele falou uma profundidade de 5.500 metros. E depois ele falou sobre uma altitude de 18.000. Então, a gente vê que existe o nível do mar, existe a profundidade e existe a altura, tá bom? Então, é como se o nível do mar fosse ali o nosso ponto zero, aqui abaixo fosse a nossa profundidade e ali pra cima fosse a nossa altura. Então, a gente sabe que essa orientação da reta é pra cima, né? Quanto mais a gente sobe, ele fala ali também que o quê? A pressão fica menor devido a baixa pressão. Então, quanto mais alto eu estou, menor é a pressão. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa altitude é chamada de limite de Armstrong. Armstrong. A assinada alternativa aqui indica corretamente a expressão da variação de pressão em função da variação de posição, tanto para almas atitudes como para grande profundidade. E o respectivo referencial sendo positivo indicado pra seta, para posição H, tá? Então, a gente sabe que teve o nível do mar em relação à pressão e altitude, quanto mais eu vou pra parte positiva da seta, da orientação da trajetória, menor é a pressão, tá? Então, elas têm uma ordem aí inversamente proporcional. Então, vamos lá. Pressão, tá? Vai ser, ó, aumentando a altura, a pressão fica sendo negativa. Então, se eu tenho uma variação de altura positiva, a pressão vai ter um resultado negativo. Interessante. E, ó, com a setinha pra cima. Essa daqui tá bem provável que seja a nossa resposta. Aqui tá falando que, variando a altura, a pressão fica também positiva. Não, não é assim. A pressão não fica maior conforme aumenta a altitude. A pressão, ela fica menor. Então, teria que ter um sinal aqui de oposição. E não tem. Essa resposta está falsa. Aqui, a gente tem, porém, a orientação da seta tá pro lado contrário. Significa que a profundidade, quanto mais fundo, quanto mais fundo seria menor a pressão? Não, não. Quanto mais fundo, maior a pressão. Aqui teria que ter um sinal positivo. Ou seja, se a seta fosse ficar pra baixo, quanto mais profundo, a pressão teria que ser maior, tá? E não menor. Então, a seta tá em desacordo com o sinal aqui. Porque, de acordo com o contexto, é o quê? Quanto mais alto eu vou, a pressão fica menor. E quanto mais baixo eu vou, a pressão fica maior, tá? Então, essa daqui tá fora. Essa daqui tá fora, tem um sinal de mais aqui, que não tem nada a ver com a fórmula, né? A gente sabe que a fórmula de pressão é MGH, e não MGH mais esse ΔH, tá? Então, a gente chega exatamente na letra A. Vamos só confirmar? Quanto mais alto eu vou, vou ter uma variação de altura positiva, só que com o sinal negativo aqui, o resultado da pressão vai ser um número menor. Quanto mais fundo eu for, eu vou ter uma variação de altura negativa, tá? Porque vai ter um número menor, menos o número maior vai dar um número menor, e aí esse menos com menos vai fazer uma variação de pressão positiva. Então, é essa aqui mesmo a resposta, tá? 86, resposta letra A. Então, qual é o resultado? Quanto mais alto eu vou, menor é a pressão. Quanto mais fundo eu vou, maior é a pressão. Se ligou? Tranquilo? Então, sem perder o foco, vamos agora para a questão número 87. Fica aí. Então, galerinha, vamos agora para a questão número 87. Já mudei rapidinho, viu? Viu a mágica? Então, vamos lá, gente. A carga elétrica elementar E foi medida em 1909 pelo físico norte-americano Robert Milken, no experimento que ficou conhecida como a gota de óleo de Milken. Nesse experimento, as partículas de óleo descarregadas negativamente eram pulverizadas no interior de uma câmara. Por causa da ação da força da gravidade, algumas gotas descreveiam movimentos verticais descendentes. Num compartimento, no interior da câmara, algumas gotas de óleo de massa M ficavam em equilíbrio, devido a uma força eletrostática gerada pela plaga metálica que estava carregada negativamente. Dessa forma, Milken conseguiu visualizar essas gotas em repouso e determinar seu diâmetro e, por consequência, a relação carga elétrica e massa. Com relação às grandezas descritas que atuam nessa gota de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais, é correto expressar. Mais uma questão que, quem não prestou atenção na parte vetorial, caiu na pegadinha, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui essa gota em equilíbrio. E, claro, a força gravitacional é sempre para baixo, certo? Força gravitacional. E para ela ficar em equilíbrio, a gente vai ter que ter a força elétrica aqui para cima. Então, eu tenho uma força elétrica para cima e uma força gravitacional para baixo. Tranquilo? Então, agora, vamos às alternativas. O vetor força elétrica é igual ao vetor força gravitacional? Não! Eles não são iguais. Dois vetores são iguais quando eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Aqui eu posso afirmar corretamente que o vetor força elétrica tem o módulo igual ao vetor da força gravitacional, tá? Os seus módulos são iguais e não seus vetores são iguais. Então, a falta dessa simbologia aqui de módulo fez essa alternativa ficar errada. Beleza? Uma outra coisa que eu posso escrever aqui. A força elétrica ela é igual a menos a força gravitacional. Sim! Isso é uma verdade! Porque esse sinal negativo está mandando eu mudar o sentido da força gravitacional. Então, se eu botar essa força gravitacional ao contrário, como elas têm o mesmo módulo, eu fazendo ela ficar ao contrário, elas sim ficarão iguais, tá? Então, a força elétrica é igual a menos força gravitacional. Que eu poderia também escrever de outra maneira, tá? A força gravitacional, o vetor força gravitacional, eu posso escrever também, deixa eu botar o vetor aqui, né? O vetor força gravitacional, eu posso escrever também que ele é menos o vetor força elétrica. Eu posso escrever desse jeito também. Que o vetor força gravitacional vai ser menos o vetor força elétrica. Porque se eu inverter o sentido desse cara aqui, eles ficam iguais, já que eles têm o mesmo módulo e mesma direção, eu invirtendo o sentido, eles ficam iguais, tá bom? Então, isso aqui seria um resposta que a gente poderia achar aqui e aí estaria certo, tá? Então, vamos ver se a gente acha isso aqui. Letra B. O que está errado na letra B? Massa. Massa não é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar. Então, jamais poderia estar vindo aqui com um vetorzinho em cima, tá bom? Então, isso aqui faz também ficar errado. O que ficaria certo seria... Preste atenção aqui. Força elétrica, o vetor força elétrica, é igual a menos massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Aí eu pego esse menos aqui, essa gravidade, passa para o outro lado. Massa é igual a força elétrica, o vetor força elétrica, dividido por menos a aceleração da gravidade. Porque como a aceleração é uma grandeza vetorial, sim, tá? Fica certinho aqui. Agora, massa não. Então, o que estava errado aqui é esse vetor em cima da massa. Tranquilo? Então, vou deixar aqui separadinho para você entender que essa, sim, seria uma resposta certa. E não essa. Bom, o módulo de uma mais o módulo da outra é igual a zero. Não, 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 não. O módulo de uma mais o módulo da outra vai dar duas vezes alguém, tá? Porque se aqui for cinco, e aqui for cinco, daria dez. Quando eu boto o módulo, eu estou falando do valor, tá? O que seria certo aqui é a gente falar, sim, que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força gravitacional. Agora, que a soma dá zero, não. Isso não está certo, tá bom? Então, a gente fica com essa daqui. Que se você prestar atenção, foi exatamente essa resposta aqui. Só que ele passou a massa para baixo, tá? Então, ele deixou a aceleração da gravidade aqui em cima, deixou o sinal negativo aqui desse lado, e passou a massa aqui para baixo, sem o vetor, tá? Então, agora, sim, a aceleração da gravidade, que é uma grandeza vetorial, vai ser igual, menos o vetor fosse elétrica, dividido pela massa. A massa não tem o vetorzinho aqui, por quê? Porque ela é uma grandeza escalar. Mostrando para a gente, então, que a resposta certa é a letra D. D de dinâmica, física dinâmica. Fechou? Então, matamos aqui a questão 86, sendo a letra A, e matamos aqui a questão 87, sendo a letra D. Tranquilo? Essas outras aqui também estariam corretas, tá? Uma outra que estaria correta aqui, seria você falar que o módulo da força elétrica menos o módulo da força gravitacional é igual a zero, tá? Então, se ela valer 5 menos 5, igual a zero. Fechou? Tranquilo, gente? De boa? Sem pane? Então, é isso aí, tá? Então, agora, vamos para a questão 88 e 89, seguindo a correção. Segura aí, vem comigo. Então, galerinha, questão agora número 88. Esta questão, ela foi anulada na prova da IA, tá? Só que eu vou mostrar para vocês o porquê dela ter sido anulada e como ela teria que ter sido formulada para não ser anulada, tá? Então, preste atenção aqui na leitura, tá bom? Um bloco homogêneo de massa M está colocado em plano inclinado formando um ângulo teta com a horizontal com foca a figura. Show! Até aí, questãozinha de plano inclinado. Existem duas condições possíveis para esse bloco. Então, esse bloco aqui tem duas condições, tá? Igual quando mamãe e papai falam, ó, se tem duas condições, ou você vai ou você fica. Não tem mais ou menos isso? Então, é isso que o exercício quis dizer. Tem duas condições aqui. Vamos ver quais são as condições. Permanecer em equilíbrio estático. Permanecer em equilíbrio estático. Essa é uma condição, tá? Esse bloco está em equilíbrio estático. E o que é equilíbrio estático? Equilíbrio estático é quando a força resultante é igual a zero, porém ele está em repouso. Se isso for uma verdade, se ele está em repouso, a gente sabe que pra cá tem um P seno, beleza? E pra cá tem um FAT, beleza? E aí, se isso for uma verdade, pra ele estar com velocidade igual a zero, P seno de θ é igual a FAT. Essa resolução aqui, ela é bem já abatida. E quem está na plataforma física dinâmica, já viu resolver isso daqui, beleza? E os cursinhos também. O pessoal já sabe o quanto que dá isso daqui. Vou falar assim devagar aqui, pra vocês saberem como é que é, tá? Peso é massa vezes gravidade, estou trabalhando só com módulos, tá bom? Seno de θ. O FAT é mi P cosseno, que é massa gravidade vezes cosseno, tá? O FAT é mi vezes P cosseno. Aqui a gente corta isso daqui, e dá que mi é igual a, ó, mi tá aqui, seno de θ, cosseno tá multiplicando, passa pra lá dividindo, cosseno de θ. O que que é seno sobre cosseno? É igual a tangente. Então, essa é uma situação provável. Só que isso aqui, gente, só é verdade se o mi P cosseno de θ, for verdade. E se isso vai ser verdade, se essa FAT aqui for uma FAT máxima, tá? Esse mi só será igual a tangente de θ se nós estivermos diante de uma FAT máxima. Se isso for uma FAT máxima, a nossa resposta fica sendo mi estático, né? Porque ele tá parado, é igual a tangente de θ. Então, essa seria a resposta que levaria o aluno a marcar. E foi a resposta que no gabarito provisório foi dada como certa, tá bom? Então, para, por que foi anulada? Calma! Então, a primeira condição é essa, né? Permanecer em equilíbrio estático sob a ação de uma força de atrito estático, cujo coeficiente de atrito é mi E. Aonde eles erraram no texto? Eles teriam que ter colocado permanecer em equilíbrio estático sob a ação de uma força de atrito estático máxima, cujo coeficiente de atrito estático é mi E. Eles não falaram que esse fato estático é máximo. Como eles não falaram isso, essa resposta não pode ser a certa. Beleza? Então, infelizmente, por causa de uma palavrinha que eles não colocaram ali no item 1, essa não pode ser certa. Tá? Isso aqui também não seria certo. Isso aqui é a fantasia. Tá bom? Então, pô, parar. Mas a segunda condição. Vamos para a segunda condição. Vou apagar aqui a primeira condição, tá? Vou apagar a primeira condição. E agora a gente vai ver a segunda condição. Será que na segunda condição teria alguma resposta certa? Descer o plano inclinado... Movimento. Descer o plano inclinado sob a ação de uma força de atrito dinâmico. Opa! Então ele está descendo. E aqui a gente tem um fat dinâmico. Beleza? Fat dinâmico. E se ele está descendo, porque tem um perseno aqui. Beleza? Perseno de teto. Vamos lá? Vamos continuar. Cujo coeficiente de atrito dinâmico é mi D. Galera, se ele estiver descendo acelerado, isso seria p seno teta menos fat dinâmico igual a massa vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E não daria nenhuma dessa resposta aqui. Acredite em mim, tá? Se ele descesse em movimento com velocidade constante, que seria o chamado equilíbrio dinâmico, aí, galera, seria uma parada bem interessante. Se fosse equilíbrio dinâmico, força resultante também seria zero. E para a força resultante ser zero, o p seno de teta seria igual a fat dinâmico. Então, se a velocidade fosse constante, coisa que em nenhum momento ele falou no texto, desceu o plano inclinado com velocidade constante, ele não falou isso, tá? Então, a gente já sabe que não vai dar a resposta. Mas, se ele falasse que a velocidade era constante, a gente teria aqui massa, gravidade, seno de teta. Fat vai ser mi vezes p cosseno, tá? p cosseno. Esse mi aqui seria o mi dinâmico. Corta a massa e gravidade, corta a massa e gravidade. Esse mi dinâmico vai para o outro lado. E aí, o mi dinâmico é igual a seno de teta sobre cosseno de teta, que é igual a tangente de teta. Então, isso aqui não daria de jeito nenhum, tá bom? Mi dinâmico maior que a tangente não dá, tá? Não adianta, a gente possa abarca de não dar isso aqui. E essa resposta aqui só seria verdade se, se ele falasse que a velocidade era constante. Coisa que o texto não falou. Então, por isso, a gente não tem nenhuma resposta correta para essa questão. Então, por isso, essa questão... Saia aqui na tela, para vocês darem uma olhada melhor. Por isso, essa questão encontra-se anulada pela E.A. Beleza? Então, a questão 88 foi... Fiz questão de deixar bem explicada aqui para vocês. Vamos agora para a questão de número 89. Então, galerinha, vamos agora corrigir a questão número 89, tá? Agora sim, uma questão que envolvia cálculo, tá? Não era uma questão conceitual. Porém, não deixou de cobrar de vocês alguns conceitos que vocês não poderiam esquecer na hora, tá? Já coloquei aqui o nosso carnivete na plataforma física dinâmica. Não sabe o que é a plataforma? Clica aqui embaixo, se você está pelo YouTube, que você vai direto para o site onde eu falo sobre esse carnivete aqui de forma mais detalhada. Então, gente, se você tivesse carnivete na cabeça e você tivesse... Lembrando que quando dois pontos estão rodando juntos, eles têm a mesma velocidade angular, você já estava a 80% do caminho para matar essa questão. Ficaria faltando um pequeno detalhe que ele não falou aqui, mas é algo que você já tem que levar, é um conhecimento que você já tem que levar no sangue, que é o período da Terra. Quanto tempo que o planeta Terra demora para dar uma volta completa, tá? E isso você já tinha que levar no sangue, tá bom? E você sabe qual é o período que um ponto na superfície da Terra demora para dar uma volta completa sobre o próprio eixo da Terra, são 24 horas. E isso você já tinha que levar. Sabendo disso tudo, agora é só fazer conta nas fórmulas corretas. Então, presta atenção aqui. Os satélites geoestacionários são os satélites que giram junto com a Terra, né? Eles são estacionados em relação à geografia da Terra, beleza? Realiza um MCO, Movimento Circular Uniforme, nem precisaria falar isso, né? Com órbitas que pertencem a um plano imaginário que corta a Terra na linha do Equador e que apresenta o mesmo período de rotação da Terra. Então, ele deu várias informações que não precisava. MCO, Movimento Circular Uniforme, que esse satélite, ele tem o mesmo período da Terra, já que ele falou lá em cima que é geoestacionário, tá? Mas vamos lá. Bom, vamos entender. Eu tenho o planeta Terra, ele pegou a linha do Equador e cortou aqui, tá? O planeta Terra está aqui, Polo Norte e Polo Sul, e cortou aqui, beleza? E aí, ele mostrou que tem esse satélite girando aqui. Eu vou fazer isso virar assim e olhar de cima, tá? Eu estou olhando de cima com a Terra cortada. Então, eu tenho aqui o satélite que está girando junto com o ponto aqui da Terra, entendeu? E ele falou que o período desse satélite é igual ao período da Terra, ou seja, 24 horas. Esse é o período do satélite. Ele já deu essa informação para você. Já tinha que estar no sangue, tá? Continuando aqui. Isso é obtido quando o satélite está a uma altura de 36 mil quilômetros. Então, quando o satélite está da superfície da Terra a uma altura de 36 mil quilômetros. Aí que acontece tudo isso dos períodos serem iguais. Em relação a um ponto na superfície e com uma determinada velocidade tangencial. Então, eu tenho aqui o meu satélite que tem uma determinada velocidade tangencial, beleza? Se esse ponto situado na superfície na linha do Equador lembra que eu cortei aqui e virei na linha do Equador, certo? Apresenta uma velocidade tangencial lembra? Velocidade tangencial é igual à velocidade linear de 1.600 quilômetros por hora o modo da velocidade tangencial de um satélite geoestacionário será de pontinho a pontinho quilômetros por hora. Então, ele quer descobrir a velocidade desse satélite e também em quilômetros por hora. Para as contas não ficarem muito quebradas o que ele falou para a gente considere π igual a 3. Então, vamos lá, gente. O que esses dois pontos satélite e esse ponto da Terra têm em comum? Eles estão girando em torno de um mesmo eixo. Eles têm velocidade angular do ponto vai ser igual à velocidade angular do satélite. Tá? Vou até em sat. Beleza? Tranquilo? O que é velocidade angular? Reparem que aqui sabia velocidade linear. Olha o PNBET. Velocidade angular é velocidade linear sobre raio. Então, velocidade angular do ponto vai ser a velocidade linear do ponto sobre o raio. O que seria esse raio? Do ponto até o centro. Que é exatamente o raio da Terra. Então, tá aqui o raio da Terra. Agora aqui. O que é velocidade angular do satélite? A mesma coisa, né? Velocidade linear do satélite dividido pela distância entre ele e o centro. Que agora não vai ser raio da Terra. Vai ser raio da Terra mais H. Por enquanto, tranquilo? Velocidade do ponto. Tá aqui. Como ele quer ir em quilômetros por hora, vou deixar essa velocidade em quilômetros por hora. Vai dar 1.600. Raio da Terra, não tenho. Velocidade do satélite. É o V que eu quero descobrir. Raio da Terra, não tenho. Altura H, que é essa altura aqui. 36.000. Deixa em quilômetros mesmo para... Deixa. Por quê? Porque ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Bom, gente. Fiquei com duas variáveis aqui. Eu preciso achar uma equação para matar esse raio da Terra. Bom, eu tenho o período desse ponto. Tá? Eu tenho o raio desse ponto aqui, que eu quero descobrir, na verdade, né? Eu tenho a velocidade desse ponto. Então, se eu usar essa relação igual a essa relação, eu acho o raio da Terra. Aí eu substituo aqui. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui 2π sobre período, tudo em relação a esse ponto, é igual a velocidade sobre o raio. 2 vezes 3 sobre o período desse ponto, que é igual a 24 horas. Vai ser igual à velocidade desse ponto, que dá 1600, dividido pelo raio desse ponto, que é o nosso raio da Terra. Aqui vai dar 6. 6 por 6 dá 1, 6 por 24 dá 4. Esse 4 tá dividindo vem pra cá e faz um x, né? Uma vez raio da Terra, raio da Terra, 4 vezes 1600 vai dar 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 6, 24, vão 2, uma vez 4, 4, 5, 6. 6. 6.400 quilômetros. Então, o raio da Terra, esse RT, vale 6.400 quilômetros. Agora, só substituir. 1600 dividido por 6.400 é igual à velocidade que eu quero descobrir e aqui vai ser 6.400 mais 36.000. Isso vai dar 42.400. 42.400. Bom, gente, tem várias maneiras de você resolver isso aqui, tá? Eu vou por aqui, corta esse zero, corta esse zero, 16 dividido por 16 dá 1, 64 dividido por 16 dá 4, aí vai ficar 1 sobre 4, que é igual a velocidade dividido por 42.400. Multiplico de novo cruzado, 4V é igual a 42.400 logo o V é 42.400 dividido por 4 que isso vai ser igual a 10.600 quilômetros quilômetros por hora. Mostrando pra gente que a gente chega na alternativa letra B BD Brasil acima de tudo abaixo de Deus. Show, gente? Então, questão 89 foi essa resolução, é esse entendimento, muita gente ficou pecando por causa de como achar o raio da terra, não conseguiu lembrar ou não lembrar que tinha que usar esse período, tá? Mas se você tivesse o carniveste na sua cabeça, você conseguiria ter essa noção, tá bom? Então, questão 89 foi, vamos agora pra questão número 90. Segura aí, faça o seu print. Então, galerinha, questão agora número 90, estamos chegando ao final da nossa correção, certo? Então, vamos lá, tá? Eu espero que você esteja entendendo tudo, qualquer dúvida, não fique assim preocupada, a pergunta não pergunto, é bobeira, não, não, pergunte sim. Se você estiver vendo esse vídeo pela plataforma, coloque aqui nos comentários ou veja na descrição qual é o direct, manda mensagem pelo direct ou até mesmo pelo WhatsApp ou pelo grupo do Telegram, Telegram, ou seja, meios que não faltam, né? E se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Seja bem-vindo, participe do meu canal mais vezes, veja os outros vídeos, conheça melhor o meu trabalho, acesse o site www.fisicadinamica.com.br, tá bom? O link está aqui embaixo e venha fazer parte da Parana Fêmea, tranquilo? Então, galerinha, vamos lá, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Questãozinha bonita e boa de acertar sem muito trabalho. Se você é da plataforma, eu tenho certeza que pelo menos você lembrou que tinha um jeito de fazer muito rápido essa questão, tá? É o que a gente chama na plataforma de tempo de encontro, não é? Então, mas vamos lá, vamos fazer. Um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem a um caminhão que está a 72 km por hora. Quando ele fala prestes, é porque, tipo assim, a dianteira dele já colou com a traseira do caminhão. Então, agora vai começar a ultrapassagem. Ambos realizam movimento retilíneo uniforme. Os dois têm velocidade constante. Opa! Tempo de encontro na certa. Deixa eu baixar um pouco aqui o texto para poder continuar a leitura, tá? Então, vamos lá. O tempo em segundos que o carro leva para ultrapassar o caminhão. E ele já deu a dica. Gente, o que é ultrapassar? É quando esse ponto A chegar nesse ponto B, tá? Então, na traseira do carro chegar na dianteira do B. Esse é o momento da ultrapassagem. É esse tempo que ele quer achar. Então, ponto A chegar à mesma posição do ponto B em relação ao referencial X. Nesse caso, ele botou esse referencial X aqui para a gente. Então, vamos resolver, né? Como é que a gente faz? Para A, a fórmula é tempo de encontro é igual à distância entre os pontos dividido pela velocidade relativa. Então, qual é a distância entre esse ponto e esse ponto? Esse ponto está no zero, esse ponto está no 27. Qual é a distância entre esses pontos? 27. Não tem nem o que pensar, gente. 27 metros é a distância entre esses pontos. Velocidade relativa. Como eles estão no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. Só que eu tenho um probleminha aqui. As velocidades estão em quilômetros por hora. A distância está em metro e eu quero saber o tempo em segundos. Preciso passar essas velocidades para metros por segundo. Divide aqui por 3,6. Divide aqui por 3,6. Mas, palazinha do meu coração, o quê? Por que eu tenho que dividir por 3,6? Porque sempre que você tiver velocidade em quilômetros por hora, para passar para metros por segundo, você divide por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 36, 72, 30 metros. 30 metros por segundo. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, agora você vai fazer a velocidade relativa. Como os dois estão no mesmo sentido, você subtrai a maior da menor. A maior tem que ser o cara que está aqui atrás. 30 menos 20. Porque se esse cara tivesse uma velocidade menor, jamais. E aconteceu outra passagem. Então, aqui vai dar 27 dividido por 10. Isso vai dar 2,7 segundos. E essa resposta está na letra C. CD campeões acima de tudo. Questão 90 era essa brincadeirinha aí. Foi? Tranquilo? Ótimo! Perfeito! Então, vamos agora para a questão número 91. Então, galerinha, vamos agora para a questão 91. e aí? Quando você chega no Habib, como é que você chega lá e pede? Tá? O que você vai comendo no Habib? Você vai comer um quibe, né? Aí você chega no Habib e fala o quê? Habib, me vê um quibe. Entendeu? Hã? Foi? Não? Entendeu? Habib, me vê um quibe? Não? Então, vamos lá, gente. Exatamente. Essa questão é a famosa questão para resolver com a fórmula Habib, me vê um quibe. Fechou? Não sabe o que é isso? Vem para a plataforma, você vai saber. Então, galerinha, vamos lá. Partícula beta são lançadas com velocidade de módulo igual a 227.500 quilômetros por segundo. Opa, aqui não está no sistema internacional, hein? Esse quilômetro está me atrapalhando, mas vamos lá. Perpendicularmente a um campo magnético B de intensidade, o valor dele em módulo é 0,1 tétil. O campo está aqui, tá? Ele está entrando, beleza? Tinha que eu precisar dessa informação que ele estava entrando, mas vamos lá. Com sentido indicado na figura. essas partículas atingem um anteparo no ponto C. Então, a partícula vem, uuuuh, pum, que partícula? Uma partícula beta, uuuuh, mais um MCO. Você sabe, não precisaria nem saber o que fazer essa questão, mas você sabe que sempre quando uma partícula entra fazendo 90 graus com o campo, partícula para cá, campo está para dentro, tá? X entra para dentro, 90 graus, ela faz um MCO, né? E a gente sabe que nesse MCO, dá para descobrir até o sentido da força, fazendo a regra da mão esquerda. Campo entrando, certo? Velocidade para cima, força para a esquerda, mas parar, ela está vindo para cá, a força centrípeta está para a direita, mas aí, o tomando deu para a esquerda, é porque a partícula beta, ela é negativa, tá? Mas se você não lembrou disso na hora da prova, não iria te atrapalhar, porque o rabino que viveu o Kibe era suficiente. Mas continuando aqui a leitura, atinge o ponto C a uma distância de 26 milímetros, que também não está no sistema internacional, do orifício de entrada do ponto A. Após percorrer uma trajetória igual a uma semicircunferência, conforme a figura, nessas condições, foi possível medir a relação entre carga e massa dessa partícula no valor de pontinho, pontinho, coulume por grama, tá? É porque carga é medida em coulume e massa é medida em grama, quilograma, perdão. Então fica coulume por quilograma. Fechado? Tranquilo? Então, gente, o que eu tenho que fazer aqui não era usar a mão, era simplesmente jogar na fórmula do, 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 Habib, me vê um quip. Simplesmente jogar nessa fórmula aqui. Habib, me vê um quip, tá? O raio fica sendo a metade desses 26 milímetros, beleza? Isso aqui é uma semicircunferência, isso aqui seria o diâmetro, o raio seria 13 milímetros. Passando 13 milímetros para o sistema internacional, ficaria 13 vezes 10 a menos 3, tá? Milímetro passando para a metade, é só multiplicar por menos 3. A massa, a massa eu não preciso, porque está aqui, ele quer descobrir. a velocidade, tem que passar 5 milímetros por segundo, tá? Está vendo esse K aqui, ele se transforma em 10 a terceira, então ficaria 2, 2, 7, 5, vezes 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, metros por segundo. Para não ficar muitos zeros, eu peguei o 10 a terceira desse K de quilômetro e somei com esses dois zerem aqui, então fica 10 a quinta metros por segundo, tá? É assim que se passa, beleza? Tem quilômetro por segundo, esse K fica 10 a terceira, com esse zero 10 a quarta, com esse outro zero 10 a quinta. 2, 2, 7, 5, vezes 10 a quinta metros por segundo, entendeu? Não? Me chamem e te explico com detalhes, tá? Então a velocidade vale 2.275 vezes 10 a quinta. Tudo isso daqui dividido por quê? Que eu também não preciso achar porque ele quer essa relação, vezes o campo que é igual a 0,1 que eu vou colocar 1 vezes 10 a menos 1, tétima. Bom, gente, a partir de agora é só usar a nossa matemática, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse K que está dividindo e passar pra cá. Então esse K vai ficar aqui em cima. Eu vou pegar essa massa que está aqui e vou passar pra cá dividindo. Esse K que estava dividindo passou pra cá multiplicando, passa pra cima e essa massa que está aqui em cima passa pra cá dividindo. Tá? É uma forma de fazer essa. Aí aqui em cima ficou o 2.275 vezes 10 a quinta e aqui embaixo ficou esse 10 a menos 1 vezes 13 vezes 10 a menos 3. Tá? Ó, quem está em cima veio pra baixo, quem está embaixo veio pra cima, quem está em cima, porque aqui é como se tivesse o número 1, quem está em cima veio pra baixo. E aí já apareceu o que eu quero, que é carga sobre massa. Já apareceu. Agora é só resolver essa bodeguinha aqui. Então isso aqui vai ficar 22 2.275 dividido por 13. Quanto que dá essa conta? Vou dividir, tá? Aqui vai dar uma vez 13, 13 pra 22 dá 9, tá? Fica 97 97 dividido por 13 97 dividido por 13 isso vai dar 8. 8 7 vezes 13 3 vezes 7 21 vão 2 91, tá? Então aqui vai dar 7 vai dar 91 sobra 6 aí vai dar 65 aí eu sei que vale quanto? 65 vai 65 dividido por 13 vai dar 5 5 vezes 15 vai 1 65 então eu fiz ali ao vivo aço pra você tá? 2.275 dividido por 13 dá 175 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 1 com 10 e cero dá 10 a menos 4 quando sobe fica 10 a quarta então dá 175 vezes 10 a nona tá? vezes 10 a nona aí você olha para as alternativas e a única que pode ser é a letra C que tem o número 75 o que ele fez é passar para o sistema internacional é passar para a notação científica perdão passando para a notação científica ó se você botar a vírgula para a direita fica 10 a oitava se você botar para a esquerda fica 10 a décima botando mais uma vez fica 10 a 11 então fica 1,75 vezes 10 a 11 cúmube por quilograma 1,75 vezes 10 a 11 é a resposta nossa que está na letra CD campeões tranquilo gente beleza então pode ver que é mais uma questãozinha que tinha que meter o braço e era só saber a forma onde muita gente errou não pegou a metade isso daqui usou o diâmetro não era para usar o diâmetro era para usar o raio que é a metade de 26 milímetros beleza aqui passar para metros por segundo e o restante era só fazer ponto tranquilo então questão 91 foi vou sair da frente para você fazer seu print que é o mais importante e agora vamos seguir a correção questão número 92 olha que legal gente caiu uma questãozinha falando sobre esse covid tinha que cair ainda bem que não sei o que é que você está vendo esse vídeo mas se tiver vendo esse vídeo em 2021 a gente está saindo já da pandemia se você tiver vendo esse vídeo aí depois existiu uma pandemia existiu né teve uma pandemia em 2019 e 2020 2020 2021 perdão mas vamos aí passou está acabando ou já passou e vamos resolver a questão que é o que interessa durante a pandemia da covid-19 passou a se usar na entrada de lugares públicos um termômetro digital óptico para verificar se as pessoas que vai entrar no local não está no estado febreu então ia lá você chegava botava aquela pistola e ia lá ou então aqui no braço né e via opa temperatura alta temperatura não está alta temperatura alta não entra temperatura não alta não alta pode entrar esse termômetro não necessita estar em contato com a pele da pessoa examinada pois o mesmo mede a radiação térmica do corpo da pessoa a pessoa a gente todo mundo emite uma radiação térmica tá e aí esse aparelho vai fazer interação e vai conseguir ler qual é a temperatura dessa radiação que a pessoa está emitindo tá a gente emite calor né é costumo apontar para a testa de quem será examinado pois normalmente é uma área que está descoberta porém vários vídeos circulam nas redes sociais dizendo que essa prática era perigosa pois os raios emitidos pelo termômetro segundo os vídeos poderiam prejudicar os neurônios das pessoas examinadas coisa que não é verdade isso não tem nenhum fundamento pois o termômetro não emite mas se mede a irradiação eletromagnética emitida pela pessoa tá então aquele termômetro não está emitindo nada você que está emitindo e ele faz a leitura dessa emissão beleza através de um sensor ajustado para a faixa de frequência cujo valor é proporcional à temperatura tá então todo mundo emite uma onda eletromagnética aqui tanto que existem aquelas câmeras que não conseguem filmar no escuro porque você emite calor né mandando calor para o meio ambiente e esse calor que você emite é através de ondas infravermelho tá na faixa do infravermelho beleza então essa é a onda eletromagnética que todo mundo emite todo corpo que tem energia térmica ali tá que tem partículas vibrando ele cede calor ao meio ambiente se tiver com temperatura menor através de ondas eletromagnéticas na faixa infravermelho tranquilo então seguindo aqui no espectro de ondas eletromagnéticas essa faixa de funcionamento do sensor termômetro é chamada de então essa irradiação que a gente está emitindo tá essas ondas eletromagnéticas que nós estamos emitindo está ajustada com o sensor tá em qual faixa gente tá na faixa do infravermelho tá aqui estão nossas ondas todas as faixas de frequência das ondas eletromagnéticas tá ohm lux gama não sabe o que significa ohm lux gama mais um bizuzinho lá da plataforma tá bom então ondas de rádio microondas infravermelho é o sensor ele está ajustado para essa faixa para poder emitir a temperatura tá no infravermelho resposta que está na letra C C de campeões tranquila questão 92 então 91 foi 92 também foi sem parar o vídeo e seguindo o vídeo já em sequência vamos agora para a questão número 93 deixa eu só ajustar o texto aqui para poder me guiar tá e vamos lá um móvel de tempo até a posição posição 0 posição 2 posição 8 de acordo com os tempos são registrados na tabela a seguir então aí está a tabela tá no tempo 0 está na origem dos espaços no tempo 3 já está lá na posição 18 no tempo 6 no tempo 6 segundos está na posição 72 metros então está tudo aí direitinho bonitinho podemos afirmar corretamente que o móvel executa o movimento retilíneo gente vamos lá se fosse movimento retilíneo uniforme a cada 1 segundo ele ia sempre andar o mesmo espaço então se de 0 a 1 ele andou 2 metros de 1 para 2 ele ia andar de novo 2 metros seria 4 e aqui mais 2 6 e aqui mais 2 8 se isso tivesse acontecendo seria movimento retilíneo uniforme mas não está acontecendo com essa proporção repare que as distâncias estão cada vez ficando maior mesmo o intervalo de tempo ficando igual então mostra pra gente que não é M R U não é se não é M R U só pode ser M R U V porque na prova da E R em movimento retilíneo só cai M R U e M R U V fechado? tranquilo? ah para cá também o M H S não é M H S também tá bom? quer botar o M H S na brincadeira tudo bem mas não é M H S também fechou? então ou é M R U V ou é M R U V então vamos lá é um M R U V é um movimento uniforme com a velocidade de módulo constante igual a 4 m² velocidade m² a letra A está fora é um movimento uniforme com velocidade de módulo constante igual a 8 m² velocidade com 8 m² velocidade com 8 m² não está batendo letra B está fora também é um uniforme variado com aceleração constante? Sim. E a aceleração vale 4? Não sei. É uniformemente variado com aceleração constante? Sim. E o módulo vale 2 metros por segundo ao quadrado? Não sei. Então o que eu preciso descobrir aqui? O valor da aceleração. Bom, gente, eu tenho posições, eu tenho tempo, tenho velocidade inicial, eu estou precisando descobrir a aceleração. Qual é a fórmula que vem na sua cabeça? Na minha veio o sorbetão. Posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial menos tempo, mais aceleração dividido por 2T ao quadrado. Sem inventar moda. Agora, gente, malandramente, eu posso escolher qualquer posição final e qualquer posição inicial. Eu posso escolher o que eu quiser, tá bom? Posição inicial é claro que eu vou escolher essa daqui, tá? Ou seja, o valor do tempo é zero, posição inicial é zero. Agora, posição final, eu não preciso necessariamente escolher a última, não. Eu posso escolher essa posição final aqui, ó. Porque a aceleração não é constante? Se daqui pra cá eu tenho uma aceleração, daqui pra cá eu tenho a mesma aceleração. Posso fazer isso? Pode sim, tá? Vou te provar que pode, tá? Vamos fazer por aqui primeiro. Posição final, 2. Posição inicial, 0. Então, cortei. Velocidade inicial, sair do repouso, 0 vezes qualquer coisa, 0. A aceleração dividido por 2. E a variação de tempo, de 0 para 1, 1 ao quadrado. Bom, gente, esse 2 está dividindo, passa pra cá multiplicando. 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes A. Nossa, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Resposta que está na letra C, C de campeões. Era só isto. Para de querer inventar, tá bom? Era só isso. Mas parar? Eu não fiz assim, pô, e não bateu. E, pô, não é possível que dê o mesmo valor. Ah, é? Não acredita, não? Vem pra cá, então, com a posição final. Coloca a posição final aqui. Vamos de novo? Só vai me dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas vamos lá. Posição final, 72. A inicial continua sendo 0. Velocidade inicial, 0. Aceleração dividido por 2. Daqui pra cá vai dar 6 ao quadrado. 72 vai ser igual a A sobre 2. 6 ao quadrado dá 36. Beleza? Bom, agora é a matemática, gente. Por 36 aqui dá 1, por 36 aqui dá 2. Esse 2 está dividindo, passa pra lá multiplicando. A aceleração vai ser 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Olha só, gente. Molezinha, né? Bateu com o mesmo valor. Não poderia ser diferente. Então, galera, a questão 92 foi. A questão 93 foi, tá? Mais uma vez eu dou um espaço aqui pra você tirar o print desse quadro. Beleza? Então vamos agora seguir a questão 94. Então, galerinha, uma questão de circuito que não era simples, tá? de uns cálculos meio chatos pra fazer aqui nela, tá bom? Mas você vai ver que no final tá tudo certo, tá? Tudo que eu vou falar aqui você sabe, você estudou na plataforma, você estudou no seu cursinho, só que tinha que colocar em prática numa questão que não era tão simples assim, beleza? Então vamos lá. O circuito abaixo é constituído, tá? Deixa eu apagar aqui, é constituído de uma fonte de alimentação ideal, tá bom? Então, um resistor interno é um gerador ideal. Quatro resistores ômicos, então, importante informação, né? São quatro resistores que funcionam de acordo com um gráfico de um resistor ômico e um amperímetro ideal. O circuito apresenta também um dispositivo composto de uma barra condutora, que é o que tá aqui, de resistência elétrica nula, é apenas uma barra ali pra poder fechar o circuito, que normalmente fica afastada. Mas, se o dispositivo for acionado, a barra irá encostar nos pontos A, B e C. Vai fechar isso daqui, caso ela seja encostada. Nessas condições iniciais, o amperímetro indica um determinado valor de intensidade de corrente elétrica. A sinalha alternativa que apresenta o valor da resistência R em homens, que a indicação num perímetro não se alterne quando o dispositivo for acionado. Bom, então, desse jeito aqui, vai aparecer uma corrente aqui, beleza? Vou mostrar aqui que aqui vai aparecer uma corrente. E essa corrente será a mesma quando o dispositivo estiver longe dos pontos ABC ou quando o dispositivo estiver fechado. Então, a gente vai tentar descobrir o que que tá acontecendo aqui. Então, vamos lá. Com os dispositivos aqui separados, a gente vai ver que o circuito funciona da seguinte maneira. A corrente sai aqui, passa por aqui, beleza? Passa por aqui, aqui não vem porque tá aberto, tá tudo aberto. Passa por aqui. Olha que legal. Bem tranquilinho, né? Então, quando esse dispositivo está separado, o circuito é somente isso daqui. Sendo isso, eu consigo tranquilo calcular a corrente que vai passar por esse perímetro, que é essa corrente que vai passar por esse ramal, que na verdade é a corrente do circuito. Então, vamos calcular essa corrente? Olha, o, ele, riu. Eu tenho a DDP total, quero descobrir a corrente total. Vou usar a nossa REC. A DDP total vale 9. A REC vai valer 5, 25, 50. A corrente total será igual a 9 dividido por 50, que é a mesma coisa que 18 dividido por 100, multiplica por 2 em cima e 2 embaixo, que é igual a 0,18 amperes. Então, com a barra afastada, a corrente que passa nesse carinha aqui é igual a 0,18 amperes. Beleza? Tranquilo? Até agora? De boa? Só que não é isso que ele quer, né? Vou apagar isso daqui agora, tá? O que eu quero é o valor dessa resistência quando aquela chapa lá em cima é acionada e aqui continue passando por 0,18 amperes. Gente, a gente tem um perigo aqui, tá? Reparem que se eu colocar por acaso o ponto X aqui, aqui também seria ponto X, aqui seria ponto X nesse nó e aqui também seria ponto X nesse nó. Vocês conseguiram ver isso, ó? É porque esse, quando eu fecho a chapa aqui, eu curto o circuito esse resistor, tá? Quando a chapa é fechada, eu estou curto-circuitando esse resistor. Então, nesse meu novo circuito, esse resistor não faz nada. Eu posso simplesmente tirá-lo e agora apagar esses pontos X para não me atrapalhar, tá? Posso simplesmente tirar, que não vai alterar em nada o meu circuito. Beleza? Só que eu quero que aqui continue passando com essa corrente de 0,18. Beleza? Tranquilo? Galera, pensa comigo. Isso daqui agora está em paralelo com isso. Concorda comigo? Então, a DDP entre esse ponto aqui, a DDP nesse resistor, vai ser igual a DDP em cima desse R. Concorda comigo? Então, dá para achar essa DDP, porque aqui eu não consigo achar DDP aqui. Vamos achar DDP aqui? A DDP... Vamos dar nomes? Vou chamar isso aqui de R1, isso aqui de R2 e esse aqui de R, tá? Então, vou achar DDP2, que vai ser resistência 2 e a corrente 2. Então, a DDP2 vai ser igual a essa resistência de 20, vezes a corrente que passa aqui. E tem que ser a mesma, o que o Iniciado falou, 0,18. DDP2 vai ser igual. Esse 0 aqui vai fazer essa vírgula andar na casa. 2 vezes 18, 2 vezes 1,8, vai dar 3,6 volts. Então, já sei, gente, que aqui também vai dar, as DDPs são iguais, 3,6 volts, tá? Se a DDP aqui é 3,6 volts, a DDP aqui também é 3,6 volts, viu? Por enquanto, tudo que eu estou falando, o que você está gravando, tudo que eu estou falando, você sabe. Mas, o que eu preciso agora? Bom, vamos pensar. Isso daqui vale 3,6 volts. Essa DDP aqui, que é a mesma, mais essa DDP tem que dar 9 volts, tá? Então, a DDP daqui, do R1, vai ser, a DDP1 vai ser os 9 volts menos os 3,6 volts. Então, a DDP do R1 vai ser igual a 9 menos 3, seria 6,5,4 volts, 5,4 volts, certo? 6,9. Então, a DDP aqui vale 5,4 volts. Bom, gente, por que eu fiz isso? Porque agora, eu consigo ver que a corrente do circuito, que vai passar por aqui, tá? Porque por aqui, ó, a corrente vai dividir, ó, sai uma corrente aqui, divide aqui, junta, passa aqui. Com esses dados, eu consigo descobrir a corrente que passa em R1. E a corrente que passa aqui, vai ser a corrente total, porque essa corrente que separou, juntou, passou aqui. Então, o R1. Só que vai ser tudo em relação, agora, ao resistor 1. Só que eu já sei malandramente que a corrente que vai passar 1 é a corrente total. Então, DDP 1, 5,4, resistência 1, 25, corrente 1, que é o que eu quero descobrir. Descobrindo a corrente 1, e sabendo que pra cá vem 0,18, eu consigo descobrir que corrente que vai vir pra cá, tá? Aqui é a corrente total, a corrente total vem aqui, uma parte vem pra cá, eu consigo descobrir a corrente que veio pra cá. Essa que é a intenção. Então, vamos lá. Corrente 1 é igual a 5,4 dividido por 25. Pra facilitar a minha vida, eu vou multiplicar aqui por 4 e aqui por 4. Bom, vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, 21. 21,6 dividido por 100. Ó, esse macetinho da conta funciona, né? Pega isso aqui, divide, vai dar uma corrente igual a 0,216 amperes. Tá? Então, da casa pra cá, 216 amperes. Então, gente, o que que eu já tenho? Eu tenho agora já a corrente total. Se a corrente 1, que é a corrente que chega aqui e vale 0,216 amperes, a corrente que sai aqui também vale o mesmo valor. A corrente total também é 0,216 amperes. Se eu pegar essa corrente total e subtrair de 0,180 amperes, que é a corrente que vem pra cá, deixa eu botar esse valor aqui, 0,216. Quanto que a gente vai ter? 6 menos 0 dá 6, 11 menos 8 dá 3, que dá 0,0. 0,036. Então, a corrente que vem pra cá vai valer 0,036 amperes. Lembra que eu falei que os números são muito quebrados? Então é isso daqui. Bom, gente, agora eu consigo descobrir quanto que vale essa resistência, tá? A, o, e a TTP aqui em cima é 3,6 volts. Essa resistência é R. Essa corrente vai ser 0,036. Logo, a resistência é 3,6 dividido por 0,036. Pra essa vírgula andar 3 caso, tem que multiplicar por 1.000 em cima e 1.000 embaixo. Multiplicando por 1.000 ali, vai andar 1, 2, 3. 3.600 dividido por 36. Isso vai dar quanto? 3.600 dividido por 36. Isso vai dar, o 36 dá 1, o 36 dá 100. 100 amperes. 100 amperes é a corrente que se encontra na alternativa de letra C, CD campeões. Entenderam, gente? Bizu, tá? Muita gente acha que essa BTP mais essa, mais essa, que tinha que dar 9 volts. Não, 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 tá? Isso aqui é paralelo. Eles estão compartilhando a mesma BTP. Então, essa BTP mais essa daqui dão os 9 volts. Então, por isso que eu consigo descobrir que aqui vale 5,4. Tá bom? Outra coisa era aquele curto que tinha aqui. Eu acabei cancelando aquela resistência porque ela não ia fazer nada no meu circuito, só estava atrapalhando, tá? E a partir daí, gente, é só conta mesmo usando esses bizus aqui de sempre no denominador ficar 100 para ser mais fácil para eu andar com as casinhas, tá? Então, questão 94 foi. Bonita a questão, tá? Não era simples para uma prova da IAR. Então, mas é uma ótima questão para você entender seus conhecimentos. E vamos para a próxima, tá? Segura aí. 95 e 96 para a gente terminar a nossa correção. Bom, depois daquela questão bem trabalhada, que era a questão 94, ficamos agora com as questões 95 e 96 que são tranquilo. Questões fáceis, tá? Que quem está na plataforma com certeza não errou, tá bom? Então, segue a leitura da questão 95 e depois já de direto a questão 96. E mais uma vez, espero que você tenha gostado da correção. Não esqueça de deixar seus comentários, tá? Dá o seu like, já dê o seu like se você estiver no YouTube ou deslike. Se for deslike, comenta lá o porquê do deslike, entendeu? Se você curtiu, se inscreva aí no canal para poder ver as correções de exercícios que eu fico publicando aqui. Participe lá do meu grupo do Telegram. Curta e veja os bizus lá no Instagram. Veja para o site, tá? Tudo esse material para ajudar você na sua aprovação. Tranquilo? De boa? Então, vamos agora para a questão 95, sem enrolação. Sobre um trilho de um banco ótico. O que é isso? Para a K1. É colocado perpendicularmente um objeto real que se aproxima de um espelho. Então, tem aqui o eixo principal e um determinado espelho, que eu coloco um objeto real que se aproxima do espelho. Fechado? A imagem observada é sempre virtual e direita. Então, a característica da imagem é sempre virtual e direita. Bom, até agora eu posso ser espelho côncavo, espelho convexo, né? Não dá para definir. E o tamanho da imagem aumenta sempre, aumenta conforme o objeto se aproxima do espelho. Então, conforme eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem fica cada vez maior. Calma. Mas, mesmo a imagem aumentando de tamanho, é sempre menor do que o objeto. Opa! Então, é virtual, direita e menor. Então, entendeu o que ele falou? A pegadinha. Ele falou que mesmo botando o objeto para frente, a imagem vai aumentando. Mas, mesmo ela aumentando, ela ainda fica menor do que o objeto. Pode-se afirmar corretamente que o espelho utilizado é... Gente, qual é o espelho que dá para a gente uma imagem virtual direita e menor? Esse espelho, gente, é o espelho lá do seu João, é o espelho da farmácia do seu Joaquim, não é? É o espelho do Buzão, do BRT, é um espelho convexo, tá? Então, obrigatoriamente o espelho convexo. Resposta, letra B, B de Brasil. Show? Tranquilo? Como eu falei com vocês, já vamos de imediato, sem enrolar, para a última questão da nossa folhinha. A questão número 96. Questão direta também. Pá! Pum! Plataforma Física Dinâmica, modelos atômicos. Eu passei na premonição, queria ter uma questão de modelos atômicos. Caiu, tá? Então, é bizu certo que é para a galera do Paraná Fêmea ter acertado e eu dizia que ele acertou, tá? Não faz parte da Paraná Fêmea ainda? Vem! Site abaixo, Instagram, arroba Física Dinâmica, tá? Não deixe de participar dessa família que está cada vez crescendo demais lá dentro da Escola Especialista da Aeronáutica. E eu quero que você faça parte dessa família da Paraná Fêmea, tá bom? Então, vamos lá. O 96. A descoberta do elétron e sua interação com o campo elétrico e magnético através de experimentos da Ampola de Broglie. Olha, ele falou da Ampola de Broglie e falou da descoberta dos elétrons. Possibilitou a interização do modelo atômico D. Então, gente, eu tenho um bizu aqui que é o bizu do Disturbio. Para que esse bizu? Para você saber o que aconteceu, qual foi o primeiro modelo, o segundo modelo, o terceiro modelo e o quarto modelo, tá? Você vem aqui pelas consoantes, só tirando o S, tá bom? Então, ó... Esses, essas são as ordens descobertas dos modelos atômicos. O modelo de Dalton, bola de milhar, tá? O átomo é maciço, indivisível. Tomson, através da experiência com a Ampola de Broglie, descobriu ali que é uma massa e tem ali pontas, né? É como se fosse um pudim de passas, um panetone, tá? Uma massa positiva com pequenas gotas, que são os elétrons. Então, foi aqui que descobriram os elétrons. Através da experiência da Ampola de Broglie, tá? Ele descobriu, sim, que tinha uma interação com o campo elétrico e magnético ali, através de uma... que dava para descobrir que tinha ali dentro uma carga elétrica negativa. Fechado? Aqui é a Rutherford, que foi o modelo planetário, tá bom? Que descobriu ali que tinha um núcleo, que era bem pequenininho, os elétrons ficavam em uma eletrosfera. E depois o modelo de Bohr, que veio consertando o modelo de Rutherford, que não explicava por que esses elétrons não seriam atraídos e entrarem em colapso com o núcleo. Porque eles tinham que circular dentro de um caminho quantizado, de uma pista quântica, tá? Os caminhos eram bem definidos. Então, acabei dando aqui os bizus dos quatro modelos e lembrando que ele queria saber da descoberta dos elétrons através da Ampola de Broglie, é o modelo de Thomson. Resposta que está também na nossa letra B. B de Brasil acima de tudo. Então, galerinha, paramos aqui a correção. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu comentário, tá? Positivo ou negativo, tá? Positivo, eu vou ficar feliz. Negativo, eu vou tentar corrigir. Não esqueça de dar o seu like ou deslike. Dê o deslike. Explica o porquê, tá? Pra eu poder melhorar esse serviço pra você. Dê o like. Deixa o seu eloginho aí, tá bom? Tem mais gente que você gostaria que visse esse vídeo? Compartilha com seus amigos, tá? A E.A. não fez o gabarito comentado na prova. Então, muita gente está perdida, não sabe como resolver a questão. Então, compartilha esse vídeo com o seu amigo e mostra. Ó, Paranaguá resolveu desse jeito aqui. Pô, achei maneiro, não sei o quê. Vamos interagir, tá? Vem conversar comigo, tá bom? Leve-se, sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo que interajo com vocês. Então, tenha certeza. Eu me preocupo com sua aprovação. E eu, Paranaguá, quero ajudar você em física. Quero ajudar você a entrar no seu concurso. Quero estar com você até o final da sua preparação. Tamo junto!